Logo no começo do jogo, a vantagem do Sene parecia ameaçada. Só parecia, porque Anderson, na cobrança de pênalti aos 7 minutos, mandou a bola direitinho nas mãos do Guilherme. Era só o começo para o goleirão do Sene, o dia prometia. Enquanto ele aguardava novas oportunidades de defesa, os atacantes faziam a festa do outro lado, olha aí. O Ellison mandou na trave. Neste lance, ele perdeu a chance na cara do gol. Ah, e teve o gol impedido também. Até que ele, de novo, apareceu para deixar o caminho livre. O Ellison mandou para o careca marcar o primeiro do Sene. Ah, o goleiro do Furacão trabalhou bastante ainda no primeiro tempo, viu? Como neste lance, que veio da cobrança de escanteio e quase gol do Lucas Bahia. Na volta, aos 14 minutos, Buiu cobrou o escanteio e comemorou 2 a 0 Sene. Aos 33 minutos, perigo. Pênalti para o 7 de Dourados. Luiz Miguel cobrou e, de novo, Guilherme salvou. Que barreira, hein, meu amigo? Para fechar a conta no bate-rebate, Canu aproveitou e fez o dele. Sene, semifinalista 3, 7 de Dourados, 0. Não foi por falta de oportunidade que o 7 de Dourados não saiu daqui comemorando hoje. Vários lances perdidos, dois pênaltis. O problema do time do sul do estado estava aqui, ó, no gol. O Guilherme goleiro fez uma muralha perfeita hoje nessa partida, hein, Guilherme? Pois é, foi um trabalho bem complicado, né, porque o nosso campo estava com muita lama, muita água, né. Eu fico feliz com a atuação, com os elogios, né, mas já acabou. Tem domingo que vem ter o próximo semifinal, o primeiro jogo. Tem domingo que vem ter o próximo semifinal.